Oi pessoal, voltamos aqui com o Pokémon Platinoverse ou versão de Giratina para enfrentar a campeã Cintia Aí ela fala dos encontros que a gente teve no mundo distorcido do Giratina Teve lá com o Saras e tal Aí ela revela que é a campeã e a gente vai lutar com ela E aqui, se for Pokémon Fantasma tem vantagem Vamos ver aqui que eu não tenho certeza Não, é... Tirou muito e a Cintia é forte, ó, a level 58 Tá poderosa pra caramba Já deitou meu... Meu carinha já Ó, vem com o Full Restore aí pra me lascar É, tomou dois Surf seguido Ganhamos, level 65, o que que ela vai usar? Mas tem que a Chomp, o Guard Chomp Eu vou com o Giratina, né? Vou tentar o Dragon Plans, mas se ela atacar primeiro eu tô lascado Dragon Plans, quer dizer... Aí, levamos o Guard Chomp dela é o mais forte e já levamos eles Lucario, Lucario, Lucario é lutador Então vou deixar o meu Giratina Que... Fala... Tá... Ai, tô gritando, acabei de falar que não ia almoçar, velho Então, pessoal, desculpa a interrupção e o Grito aí É... O vídeo no começo aí É... Perdão mesmo, não queria, mas... Pessoal, aqui é uma interrupção atrás da outra Você pode ficar 3, 10, 20, 50 anos sem gravar Vai gravar Tem interrupção Eu já até me cansei, né? Vai, tem interrupção, não tem jeito Tem que aceitar isso e acabou Não tem conversa É interrupção e acabou Não tem conversa, como eu falei Fazer o que? Mas, enfim, desculpa aí pela interrupção Mas vamos voltar lá Para a luta Agora usando o Milot Que vão de Brave Beard E ela é bem diferenciada Por isso que é bom você ter os Pokémon diferenciados também Para vocês poderem derrotar ela Agora vai usar o normal Nós vamos colocar O Lucario é lutador, né? Vamos dar uma área sharp Ele bem na fuça desse... Torjequiz E desculpa aí qualquer barulho de caça Essas interrupções Palavriadas Essas coisas aí Que é foda Pode ficar 300 anos sem gravar Vai gravar até interrupção Então, desculpa aí, pessoal Quero atacar primeiro Ela não deixa eu atacar primeiro Aí eu não consigo matar esse bicho logo Vamos usar o Brave Beard Ou passar o Brave O que ela vai usar por último? O Rose Rage Só atacar a primeira vez Só atacar a primeira vez Já derrotamos o melhor dela mesmo Aí... O Rose Rage derrotado A campeã Cintia também Não foi muito difícil Se eu não derrotar ela Ela já dava mais trabalho Eu perdi mais Pokémon lá para a Lucian E por Flint Que eu perdi 5 Pokémon Que eu perdi 5 Pokémon Do que para a Cintia Mas conseguimos ganhar Ganhamos o título da Liga Pokémon Agora nós vamos subir no andarzinho Onde o Professor Ruan Vai aparecer donada lá Ou já vai estar lá? É... É... Já vem a Cintia Aí o Professor Ruan Parece donar como eu sabia Só que... É... No jogo você deve ter avisado Que nós vamos atacar Que a Liga Pokémon E ele vem para registrar Aí ele vem Vai registrar nossos Pokémon Na galeria E vamos ficar reconhecido Com o campeão Pokémon Na verdade A gente ia tomar o lugar Da Cintia, né? Ia ficar Elite 4 E a gente iria lugar da Cintia Ou... A Cintia ia virar o Elite 4 Então ia ser Elite dos 5, né? E... Nós já sermos o campeão É... Tipo assim Então eu tenho Elite 4 E a Cintia E depois ia ser nós Se a gente for ficar no lugar Mas se for que nem o Ash E os outros A gente vai embora E já era Mas tá aí a nossa equipe Giratina Carlin, Polio Luxorway Webdash E Starraptor Aí assim conseguimos Ganhar da Liga Pokémon Passamos Elite dos 4 Flint, Arrow, Lúcia e Bertha E ganhamos da campeã Cintia Aí agora tem uns créditos Aí subindo Pra vocês verem aí Então é isso pessoal Foi muito legal Gostei desse jogo É um dos melhores Para eu perfiro essa versão Porque tem aquela parte da história Que a gente Vai lá no mundo divertido Do Giratina Vai com Siles Bem melhor do que Se jogar a versão Palk ou de Alga Não tem muito Esse extra assim Aqui tem Aí também o jogo Aborda Elas lendaram as Elf Mestreet e Ucha Que a gente vai capturar Lá no próximo vídeo Nós né É muito legal A história do Drifo Que aparece só Em um horário Assim você captura ele Foi muito legal O jogo Equipe Galáctica Dando trabalho Então assim E o Barry Chata E que apressada Que eu quero fazer Um monte de coisa E também tem O Eu sei se você vai ver O Locker Que você vai pra ver Se eu não me engano Se eu não estiver enganado Ainda vai ter uma Quest Com Locker Ou não tem Ou tem O Best Wishes Eu estou confundindo Com o Best Wishes Nós vai atrás Dos velhos ancião Aqui eu acho Que com Locker Não tem mais não Já acabou Acho que aqui Só tem os Pokémon Lendare Mas eu vou dar uma lida De novo Pra ver os Extra Lá Se tiver uma coisa A mais Do que capturar Lendare Essas coisas Aí eu trago Pra vocês Aí É E ver Se não É Acabar por aqui É Mesmo assim É só Lá Capturando os 3 Lendare A Ush A Zé E Mestrit Aí eu mostro Pra vocês E Tá bom Já Era Que eu já Capturei O Giratina Fazer a parte Do jogo E ela É o lendário Principal Daqui Pode ser Que também Dá pra capturar O Paco De Alga Aí eu não sei Se eu vou capturar Qualquer coisa Eu falo Pra vocês Mas enfim Aí se eu for fazer Vai ser no vídeo De lendários Eu vou atrás Dos lendários E mostro Pra vocês Onde vocês Tem que pegar Onde esses lendários Estão Mas eu acho Que eu não vou Capturar eles não Que é mais difícil Eu não tenho A Master Ball Só tenho As Outra Bola Tem que ficar Jogando 300 Outra Bola Até os bichos Entra Então eu Pra mim Eu não vou Capturar Mas eu vou Mostrar pra vocês Onde está Agora talvez O Azef O Mestrit O Ush Se não for Tão difícil Aí eu vou lá E tento Capturar eles Só pra vocês Entenderem Mas aí Eu mostro Pra vocês Que não tem Nenhum problema Então vamos Descer aqui É onde Sai a nossa mãe O Barry Vem procurar Pra você Um pouco tempo Atrás Não sei Do que se tratar Ela está gritando Se você pegar Um navio Na cidade Snowpoint Sabe Ele é apressado Se eu pudesse Perguntar Enfim Como você está Docinho Se eu percebi Que o professor Rô Está indo bem Aí ou seja O que a nossa mãe Falou Se nós Vamos lá Pra cidade Snowpoint City Aí nós Vamos pegar Um barquinho E vamos Pra batalha Da fronteira Era pra ser Igual no anime Que nem o Westfire Você enfrenta Todos os membros Da fronteira Por último Brandon Eu engano Mas aqui no jogo É muito chato Você tem que derrotar Um monte de treinador Não sei quantas vezes É Assim Depois Se derrotar Aparece Um Aí você derrota Mais cem vezes Aparece Ou tem Vai Vai Depois de um milhão De batalhas O brindo Aparece É muito chato Não é que nem no anime Aí o que o Lucas Diz Se eu conheço A senhora Da cidade celeste Ela me disse Tem algo Pra lhe contar Aí você Tem que ir lá Pra celeste Que tal Pra ver Que a velha Quero falar comigo E Nossa Pokédex 794 Pokémon visto Jornal Aventura Então Vamos lá Pra celeste Que tal Pessoal Já que Não está Aqui Pra Dar Uma Acrescida Nesse vídeo Pra não demorar Tá vendo O que a gente Falta fazer Ir Para a área Resort Pegando Navio E ir Para a área De luta Com a batalha Da fronteira Com a faria De sobrevivência Aí Isso aqui É tudo A batalha Da fronteira Só tem Isso Mas como Falei Pra vocês Não é Que nem É o gol Do jogo Então Nem Fica Assim Nossa Batalha Da fronteira Do anime Porque não é Eu to falando Pra vocês Seis Desapontar Aí Mostro Pra vocês Como Chegar Mas É Agora Já Pra Fazer Pra Você Desculpa É o carro Do ovo Gritando Pessoal Não dá Pra parar A gravação Agora E Vamos Com a Veia Lá Pra ver O que a Veia Quer Isso aqui É aqui Que eu tenho Aqui Não É aqui Aqui Onde Conta A linha Dos Três E Vou Subir Pra Cá Para Aí Cara Do Ovo Meu Pera Cadê A Veinha Tio Olha Ela Aqui Como É Que ela Quer Com A Gente Ah Entendi Ela Foi Lá No Moçer Coronet Quais Dois P Pilar E Outro Nome Lá Nós Encontro De Alga E O Pau Que É Por isso Que a Gente Tem Conversar Com Ela Que Agora A Gente Pode Ir Traz Dos Dois Lá No Mister Coronet Onde Capturamos Giratina No Mesmo Lugar Capturamos De Alga E Pau Então Pessoal Como Ela Falou É Assim Eu Não Vou É Assim Eu Não Vou Assim Ir Atrás Dele Mas Eu Falo No Vídeo Desen Dar Onde Capturar De Novo Pra Cês Não Esquecer Ai Caraca Vai Parar Bem Aqui Na Ponta Ai Pessoal Fogo Desculpa Ai Pessoal É Essa Gritaria Aqui Mas Aqui A Gente Já Foi Já Fizemos O Tinha Que Fazer Então É Então Assim Pra Não Ficar O Vídeo Mais Extenso Eu Vou Acabar Ele Por Aqui Pessoal Espero Se Tenho Gostado Deixe O Like Compartilha Se Inscreva No Canal Comenta Ai Deixe Para Deixar Seus Comentários Ai No Outro Vídeo Eu Vou Mostrar Para Vocês Onde Ficam Os Pokémons Lendários Que Eu Já Descobri A Coleção De Diálogo E Pauque Eu Vou Falar Dos Outros Três Lá Para Mostrar Para Vocês E Aqui Aqui Eu Já Vou Lá Eu Já Vou Deixar Para Depois Mas Já Vou Agora Para Mostrar Para Vocês A Batalha Da Fronteira Para Vocês Poderem Ir Lá Caraca Vé Que Que Esse Negócio Do Carro Do Ovo Vé Que Tanta Hora Para Você Vim Ai Pessoal Saiu Desculpa Ai Pessoal Ádio Do Ovo Ai Cês Vão Deixar Pouvi Eu Vou Repetir O Que Eu Falei No Próximo Vídeo Nós Vamos Atrás Dos Lendários Mistrite Uschi E O Azelf Eu Vou Tentar Jogar Os Poké Bola Ultra Ball Se Eu Conseguir Ó Se Não Deixa Eu Só Mostro Para Vocês E O Diálogo Palkia Esse Fica Lá No Mister Coronel Esse Tem Escalar Aquela Merda Todinha Para Chegar Então Acho Que Eu Não Vou Fazer Isso Que Para Minha Tem Giratina Já Peguei Não Vale A Pena Atrás Esses Dois Mas Eu Mostro Para Vocês Falando Lá No Outro Vídeo Onde Eles Ficam Lá E Mostro Para Vocês Quando Vocês Entram No Mister Coronel Depois Vocês Têm Que Que Vocês Conseguem Ir Para Lá Eu Não Vou Estar Querendo Lá De Novo Não E Aqui Eu Voltei Já Que Nós Deu A Campeão Elite Do A Campeã Da Liga Pokémon A Cintia Elite Dos Quatro Lá Aqui Você Encontra Um Traball Aí Você Vem Aqui Pessoal Conversa Com Esse Cidadão Aqui Ele Vai Levar Nós Para Blat Zônia Aí A Cintia Vem Conversa Com Nós Olha Fala Dos Sais Papapá Sais Escolar Aí Conversa De Novo Nós Derrotou Ela E Tal Ela Vai Embora Aí O Carinha Ela Dá O Ticket Para Nós Aí O Carinha Vai Levar Nós Lá Para Batalha Da Fronteira Tá Vendo Aí O Bel Já Aborda Nós E Aqui Você Luta Inclusive Com O Pai Dela Na Batalha Da Fronteira Também Pena Que Não É Igual Do Anime Vai Fazer O Que Tá O Flint O Vol Clear Aí E Aqui É Um Lugar Que Eu Fale Bem Chata Daquele Jeito Que Eu Te Falei Mesmo Tem Muito Que Você Fazer Tem Uns Personagens Inclusive Esse Loirinho Tenta Capturar O Er Acho Da Fronteira Ensinou Não Se Ficam Os Mesmo É De Ho Aí Que Aquela Que Eu Falei O Brandon Os Outro Aqui Eu Só Lembro De Um Cara Da Batalha Da Fronteira Que É O O Pai Do Barry Agora Eu Lembro Dos Outro Aí Aqui A Gente Tem Uma Batalha Com Frit E O Volkner Olha Foi Pego De Surpresa Esse Aqui Pessoal Vocês Ficam Que Nem Eu Ficam De Surpresa Aí Fazer O Que Agora Vocês Não Ficam De Surpresa Aí De Boa Que Vocês Podem É É Você Não Foi Pego De Surpresa Aí De Boa Eu Sem Nenhum Problema Nem Nada Que Vocês Não Ficam De Surpresa Dá Pra Vocês Tentar Lutar Agora Vocês Ficam Que Nem Eu Aí Vocês Estão Lascada Aí Que Vocês A Batalha Contra Os Dois Imagina Derrotou Ele Uma Vez Pra Derrotar De Novo Sem Ter Nenhum Problema Aí Vou Usar Esse Aqui Mesmo Esqueci O Nome Então Nem Se Atingir Meus Amiga Aí Deis Com As Setsurf Nos Outro Tá Bom Ninguém Manda Colocar Esses Pokémon Aí E Você Pode Derrotar O Volkler E O Flint Junta Aí Você Ter Uma Revanche Com Próprio Flint E Contra Volkler Muito Bom Isso Aí Levou Dois Aí Vamos Ver Que Vai Chamar Falta Mais Três Pokémon Deles Os Norax Tá Com Equipe Boa Também O Jun Barry Tem Até Os Norax Aí Vou Levar O Fred Não A Próxima A Próxima Gente Leva Ele Dro Pé Que Não Vai Adiantar Não Meu Deus É Que Eu Fiz Setei No Próprio Snorlax Ainda Bem Que Morreu Snorlax Aí Coitado Mandar Oxi Ray Por Último Sério Aí Eu Usei O Pokémon Elétrico Aí Pra Me Lascar Motores No Act Pra Dormir Pra Recuperar O Poder Boa Jogada Mas Aí Só Eu Vou Ter Que Atacar Se Tiver Full Restore Tô Lascado E Mandando Brick Breaker Nos Norlax Lá E Levei O Retroviral E Assim Derrotamos O Volkner Líder De Ginásio Elite Dos Quatro Flint Os Dois Muito Bom Eu O Barry Mas Sem Dê Que Eu Derrotei Mais Do Que O Barry Até Levei O Pokémon Do Barry Tem Aquele O Link Vai Atrás Do Ertha Inclusive É Outro Pokémon Lendário Que Dá Pra Ir Atrás O Ertha Então Aí É O Pai Do Barry Lude É Palmer Inclusive Luta Com Palmer Na Batalha Da Fronteira O Ripper Dele Lá Vixe Maria Muito Poderoso Lá Nós Conhece O Repair Pela Primeira Vez Lanção Do Raidon É Um Trabalho Do Caramba Então No Vídeo Dos Pokémon Lendário Eu Falo De Oak De Algo Pago Tá Lá No Mist Coralente Mas Não Vou Só Mostra Entrada Pra Vocês Vocês Vão Aí Se Quiser Que Saber Como Entra Vocês Vão Ver Meu Vídeo Lá Do Mister Coronet Lá Aí Eu Só Vou Atrás Do Ux E O Outro Lendário Esse E O Herten Que Tá Por Aqui A Gente Vai Atrás Também Mas Só Vai Ficar No Vídeo Dos Pokémons Lendários Que Eu Vou Pra Fazer Pra Você Aí Eu Posso Delite Dos Quatro Aqui E Contar Cintia Também E Assim Nós Vamos Fazer Os Vídeo Aqui Terminou A Conversa Esse Cara De Fogo Vai Atrás Do Ayrton Também Vamos Tentar Achar O Ayrton Primeiro Do Que Ele Então Foi Isso Pessoal Se Vocês Tenham Gostado Deixe Like Compartil Se Inscreve No Canal Deixe Os Comentários Aí E Assim De Voltamos A Campeã Cintia E Também Nós Chegamos Aqui Na Batalha Da Fronteira Aí Agora É Só Fazer Os Restos Que Atrás Dos Lendários Como Falei Não Tem Mais Nada Fazer No Jogo Mas A História Em Sim Principal Já Acabou Então Muito Obrigado Pessoal E Até A Próxima